Cheiro de pneu queimado É linda, então minha coisa assim é maravilhoso É linda, eu vou para dançar Deixa a noite ou seja, e se eu beber algum amor Me guia, eu vou para dançar Deixa a noite ou seja, e se eu beber algum amor Me guia, que era nada Que minha coisa assim é maravilhoso Ai meu Deus Que era uma linha, me quero amor Que minha coisa assim é maravilhoso Ela é a hora Cheiro de pneu queimado É rua não, tartaruga Quero seu negão do lar Cabelo vestiado no meu carro É linda, eu vou Se não venha, pois eu sei que é maravilhoso É linda, eu vou Se não venha, pois eu sei que é maravilhoso É linda, eu vou para dançar Deixa a noite ou seja, e se eu beber algum amor Me guia, eu vou para dançar Deixa a noite ou seja, e se eu beber algum amor Oh, 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 vinguinha Você quer andar de capo velha Que minha É linda, eu quero andar de capo velha Que minha coisa assim é maravilhoso É linda É linda É linda É linda Se não venha, pois eu sei que é maravilhoso Maravilhoso É linda Forra na festa É linda É linda É linda É linda É linda Eu sou É linda Eu sou formado Eu sou Eu sou E se surir, me aparrar de uma chave, me aparrar de um caminhão, me amarrar na mão Engraçada, não bate um pouco bem, o cartabão peça do lado, eu não vi meu bem Eu quero uma latinha, me importando com você, eu quero uma latinha Eu quero uma latinha, me importando com você, eu quero uma latinha, me importando com você